Música Vem me regar mãe, vem me regar Vem me regar mãe, vem me regar Todos outro dia E olha as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar mãe, vem me regar Vem me regar mãe, vem me regar E outro som eu tenho Se eu sou uma flor bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar mãe, vem me regar Vem me regar